Estamos com responsabilidades diretas e as pessoas que estão em conta das empresas de Estado. PCP! 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 Toda uma realidade que fragilizou o país, o tornou mais dependente, incluindo do estrangeiro, que hoje domina os setores estratégicos da nossa economia, que exige uma apurada e celda em investigação criminal, mas mais do que isso, exige uma avaliação mais abrangente, que aborda o conjunto de ligações entre os sucessivos governos e as principais empresas e grupos económicos, sim, do setor elétrico, mas também da banca, dos correios, às telecomunicações e aos transportes, para ver se se acaba com esta desgraça que é um poder político ao serviço dos interesses económicos, ao serviço do governo capital. Toda uma realidade que mostra a importância e a necessidade de apressar a competitização desses eixos estratégicos da política patriótica e de esquerda que o PCP defende para Portugal, de retome e recuperação para o setor público, dos setores básicos e estratégicos da economia nacional, devolvendo ao país o que é seu, para servir o seu desenvolvimento e não os interesses apenas de alguns, tal como mostra a importância da recuperação para o país da sua soberania económica, monetária e orçamental, o direito do povo a decidir do seu futuro, pondo fim à política de submissão à União Europeia e do capital populista e ao Euro, outra dimensão central da política patriótica de esquerda que hoje, como precisava, impotência que se revela a cada momento que em cada decisão da União Europeia e da integração capitalista e das grandes potências. Camaradas e amigos, mas a natureza parasitária do capital populista dominante e da política que o serve e à qual o partido que assume a herança de Marx se impõe, que não dê tréguas, revela-se na precedente tendência para o agravamento da exploração do trabalho, revela-se na manutenção de um modelo de desenvolvimento, acende dos baixos salários, que uma insistente política de desmagamento do valor da força do trabalho e o seu congelamento em anos consecutivos, agravando a desagradável distribuição do rendimento nacional entre o capital e o trabalho, num quadro em que o salário mínimo nacional tende a ser cada vez mais o salário nacional, abrangente já mais de 700 mil trabalhadores e o trabalho não pago na economia portuguesa, particularmente nos setores dominados pelos grandes grupos económicos, atinge níveis escandalosos. Assim é no setor dos produtos petrolíferos, dominado pela galca, onde em 8 horas de trabalho diário, 6,4 horas é trabalho não pago. Na eletricidade dominada pela EDP e REN, nas mesmas 8 horas de trabalho por dia, ao trabalhador, para pagar o seu salário, bastava trabalhar 44 minutos, sendo o resto do tempo de trabalho não pago a mais-valia da EDP e da REN. E para dar mais um exemplo, nas telecomunicações, a diferença é de 2 para 6 horas de trabalho não pago, mas revela-se, igualmente, na percebente e contínua a ação de amputação e unicatação de direitos laborais, que nestes primeiros anos do século XXI, foi objeto de várias ofensivas protagonizadas por governos do PS, PS e CDS, e que se reduziram na imposição do trabalho forçado e não remunerado, em cortes no pagamento do trabalho em dias de descanso, feriados e horas extraordinárias, na imposição de novas flexibilidades na organização do tempo de trabalho, na precarização da relação de trabalho, medidas de facilitação dos despedimentos, no bloqueio generalizado à contradição coletiva, um vasto conjunto de medidas que tinham como objetivo dar corpo a uma estratégia de subordinação de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. Vimos Portugal afirmar-se como um dos países da União Europeia onde se trabalha mais horas por semana. Vimos agravar essas desigualdades com os 10% dos mais ricos, a deterem cerca de 53% do total da riqueza. Num ato comemorativo, da mesma natureza daquele que aqui nos trouxe, afirmava Álvaro Cunhal, é comemorar, é memoriar o passado distante e recente, mas não apenas memoriar o passado. Comemorar é uma forma de intervir e lutar no presente e de perspectivar com confiança à luta futura. É isso que temos feito e continuamos a fazer. Comemoramos Marques na luta e continuando a sua luta, a nossa luta pela valorização do trabalho e dos trabalhadores, outra linha estratégica para a política patriótica e de esquerda que propomos. É isso que temos feito, quando apresentamos um vasto conjunto de propostas de recolhação das medidas gravosas das leis laborais. propostas que PS, PSD e CDS têm chumbado, numa convergência que atesta os fortes laços de classe que os unem quando se trata de optar pelos interesses do capital. Convergência que se alarga agora a novos domínios e que mostram que a PS não vai no bom caminho quando procura a solução para os problemas dos trabalhadores do povo e do país com o PSD e CDS. Sim, camaradas, basta consultar a história. Sempre que o PS se entendeu com o PSD e CDS, perderam os trabalhadores e o povo. Sempre que nos acompanharam e convergeram connosco, ganharam os trabalhadores e o povo. O PSD e o PSD. Esse é o que temos feito e continuamos a fazer, dando prioridade na nossa ação e intervenção a defesa dos seus direitos. Provavelmente será o dos salários de transparões. A exigência do combate à precariedade, às tentativas de recolação dos horários de trabalho, pela consagração do horário de trabalho das 35 horas semanais para todos, pela revocação da candidacidade dos contratos com ativos de trabalho. É isso que temos feito, dando força e apoiando a luta dos trabalhadores e as suas reivindicações que teve neste 1º de Maio uma grande dimensão, a maior dos últimos anos, mesmo a nível da Europa, em termos comparados com a grande 1º de Maio que tivemos. E isso significa a nossa luta. É isso que devemos continuar a fazer, apoiando e dinamizando essa grande manifestação nacional marcada para o próximo dia 9 de junho em Lisboa, pela CGTP intersindical nacional, pela exigência da valorização do trabalho dos trabalhadores, pela defesa, reposição e conquista de direitos e rendimentos, nomeadamente a exigência do aumento do salário mínimo nacional para os 650 euros em janeiro. Amaradas, profundas transformações se deram no mundo desde que Marx até aos dias de hoje, incluindo no próprio capitalismo. Sim, o mundo mudou, sim, o mundo mudou, e muito, mas não mudou a natureza exploradora do capitalismo, que se tornou cada vez mais rentista, parasitário e decadente. Não subestimando os seus recursos, a sua capacidade de manobra, o mito do capitalismo, como o fim da história, construído pelas classes dominantes, está hoje confrontado com as suas contradições e brutais e desumanas consequências que produz na vida dos pobres. Perante profundamente a sua crise estrutural, insaciável na avidez da apropriação e acumulação de capital, sem limites, o capitalismo refinou a sua natureza exploradora, opressiva e agressiva e predadora, tornou-se uma força crescentemente destrutiva. Essa força destruidora que está diante de nós, num mundo cada vez mais marcado por uma violenta ofensiva do imperialismo, em que é real o perigo da regressão civilizacional, e onde a guerra surge cada vez mais a cada momento e em qualquer lugar como resposta do imperialismo à sua crise. Uma violenta ofensiva dirigida contra todos aqueles que consideram ser um obstáculo aos seus intentos, em defesa da hegemonia mundial, das grandes potências imperialistas, a começar com os Estados Unidos da América e do domínio dos grandes grupos económicos e financeiros, está aí diante de nós, impondo de forma sistemática o nivelamento por baixo das condições de trabalho, por todo lado, impondo novas formas de escuração e levando a pecarização de relações de trabalho para níveis cada vez mais próximos da realidade liberal do século XIX, está aí diante de nós, com a sua apropriação exclusiva dos avanços da ciência e da tecnologia, acentuando e produzindo portais desigualdades sociais em progressão quase geométrica. A confirmarem-se as previsões dos estudos, como é crível pelo rito manual atual da evolução da concentração e centralização da riqueza, em 2030, o 1% dos mais ricos do mundo, a grande burguesia procedente do capitalismo transnacional, serão donos de dois terços de toda a riqueza mundial. Está aí, revelando na sua evolução, a sua incapacidade de ultrapassar a fundamental contradição que caracteriza o capitalismo, a contradição entre o caráter social da produção e a sua apropriação primária. Em permanente confronto com as necessidades, os interesses, as aspirações dos trabalhadores e dos povos, a superação do capitalismo assume-se como crescente a cuidado, por diferentes caminhos, diferentes etapas, com o objetivo da luta dos trabalhadores e dos povos, enquanto perspectiva e condição de futuro inseparável da plena libertação e realização humanas, superação que exige a participação e consciência dos trabalhadores e dos povos, a sua unidade, a organização e luta no processo de transformação social e, particularmente, o papel histórico da classe opra e dos seus ameados no provir da sociedade nova à liberta de exploração, exige a valorização do papel da luta de massas, fator de tenente e decisivo para assegurar o êxito de qualquer projeto de transformação social progressista, que sirva aos trabalhadores e aos povos, conscientes que somos do papel e da luta de classes como motor da história e que Marx e Engels genialmente revelaram. Exige um Partido Comunista forte e permanentemente reforçado, assumindo o seu papel de vanguarda e estreita ligação à classe operária, aos trabalhadores e ao povo. É com profunda convicção de que o socialismo permanece com uma possibilidade real e alternativa ao capitalismo e a mais sólida perspectiva da evolução da humanidade, que celebramos neste dia de vida à obra de Karl Marx e continuamos a nossa luta. Nesta data em que passam 200 anos de nascimento de Marx, mais uma vez reafirmamos o compromisso do PCP com o Projeto Comunista. Um projeto que o PCP de tudo fará para continuar a honrar, cumprindo as suas responsabilidades nacionais e internacionais, de grande força da liberdade, da democracia, do progresso social, do socialismo, aos serviços dos trabalhadores e do nosso povo e solidário com a luta dos trabalhadores e dos povos de todo o mundo. Sim, camaradas, fizemos as opções mais difíceis. Estamos do lado dos trabalhadores, dos que menos têm e menos podem. Recusamos estar ao lado do capital. Essa é uma aparente desvantagem. Mas porque temos esta convicção, a força da razão, a confiança dos trabalhadores e na sua luta, que nós acreditamos que é possível transformar a sociedade a alcançar o grande objetivo do socialismo. Viva! Viva! Ves sempre! 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 Amém. 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 Bcp. 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 Amém. Camaradas, como foi bem-seminhado esta tarde, temos a enorme responsabilidade de continuar a lutar pela transformação da sociedade, pela construção de uma nova sociedade, sem exploradores nem explorados. Uma luta exaltante e repleta da atualidade. Assim, declaro encerrado o comício.